E 2023, mais uma vez, sabe de cara me força a falar inglês Do you wanna drink, cê quer beber? Só de ver tanta roupa, cara e o frio, ei Porque eu tava quieto no meu canto, apertando meu raca Fazendo fumaça, ela que veio lá em casa E se sente a vontade, bebe sem vergonha Abre meu slick, fuma toda minha má Quer fim de prada ou gugu? Edição limitada de Paris, Munamu Bebe tequila, fica louca em Cancun Pra aquela morena, muito guapa Traz mais um Só não se apegue em nada Porque tudo é passageiro, curte que esse é seu momento Eu não sou mais como antes E meu corre não para, ele é constante Eu demorei pra entender Mas tudo que cê planta um dia você colhe É que eu tô longe de casa Perdido nessa fumaça E 2023, mais uma vez Sabe de cara, me força a falar inglês Do you wanna drink? Cê quer beber? Só de ver tanta roupa, cara e o frio, ei Porque eu tava quieto no meu canto, apertando meu raca Fazendo fumaça, ela que veio lá em casa E se sente a vontade, baby, sempre corre em ar E se sente a que é ficar Biba, ela viu Bolei dois baseado, um pra mim e um pato Ela quer fumar, chicaro Gurileu Quer casar comigo? A lua de meu encanco Então apita, meu sócio Cê sabe, eu fiquei rico novo Conta nos safra antes do 18 Se eu passo, ela enxerga o ouro Ouro no pescoço Amém Que esse ano não falte pra ninguém Todos meus cria tá botando o baum Minha rainha feliz, vivendo o bem A minha rainha pilotando uma band Salve pra zona leste Terra da Garuã, onde o Zen é manchete Olha na Iforgane, Miami de Juliette Rebola, cancer nova do Tubarão, Rio E 2023, mais uma vez Sabe, de cara, me força a falar inglês Do you wanna drink? Cê quer beber? Só de ver tanta roupa, cara e o frio, ei Porque eu tava quieto no meu canto, apertando meu raca Fazendo fumaça, ela que veio lá em casa E se sente a vontade, baby, sem vergonha Abre o meu izi que fuma toda a minha má Shhh Yeah A mente sana, às vezes, age por impulso, eu não sei Talvez por confiar demais Será que eu confiei demais? E me mantive de pé diante as desilusões, traições Que me fizeram ser melhor que ontem Se eu errei, eu te peço perdão Ninguém entende o coração de quem já sofreu Buscando só o que é meu Buscando só o que é meu, eu me mantive humilde Mesmo com dinheiro na conta Tem coisa que ele não compra Tipo o tempo que passou Quantas páginas virou pra eu chegar aqui Vitórias, perdas e ganhos Yeah Derrotas, sorrisos e pranto Quantos amigos eu perdi? Falsos amigos eu deixei partir Parece uma troca justa pra mim Vitórias, perdas e ganhos Yeah Derrotas, sorrisos e pranto Quantos amigos eu perdi? Falsos amigos eu deixei partir Parece uma troca justa pra mim E esse momento, de me ser bem É só�... Tem coisa que nos faz